Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui a nossa Master League. Como vocês podem perceber nos vídeos que eu faço, eles são feitos à noite. É por isso que eu falo bem baixinho nos vídeos, tá bom? Semana passada a gente jogou contra o Goiás, foi uma partida muito boa, uma partida excelente. A gente ganhou de 2 a 1, ainda que eu errei um pênalti. Acho que foi uma das melhores jogadas, das melhores partidas que eu já fiz até agora. Bom, vamos ver como que a gente está aqui na Copa da Segunda Divisão. A gente está sem nenhum gols e sem nenhuma assistência porque a gente perdeu no primeiro jogo. E a gente vai pegar uma nacional na casa deles e eu perdi de 1 a 0 em casa, vamos dizer assim, né? Bom, vamos para a próxima partida então. É muito importante que a gente tem que ganhar para pagar o salário dos caras. Muito importante isso. Bom, então vamos, agora eu não sei se na Copa eu jogo com outros jogadores para não sobrecarregar eles na liga, né? Bom, vamos ver o que eu faço aqui. Beleza, pegar o nacional na casa deles. Substituições. Cara, na verdade são jogadores que não tem como, né? Tirar o... Bom, as únicas duas substituções que eu vou fazer. Deixa eu ver uma coisa. Uma breve comparação entre os dois ali. É, acho que vou jogar com esse time no início. Meus jogadores estão bem. E bora lá, né? Lembrando que eu tenho que fazer dois gols para ganhar deles porque eu perdi 2 a 1. E aí a apresentação dos dois times. Vamos aqui mudar o tipo da câmera, como sempre. Vamos aqui mudar o tipo da câmera, como sempre. Vamos lá, né? É a apresentação das três nabir a bwei. Vamos lá no esquerda! Mas está muito forte da câmera, né? Já. Como sempre falta... Pior que isso! Quintão justo, claro. E aí 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 Vamos lá. O que é o que é o que é o que é? E aí 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 aqui, vamos fazer o seguinte, trocar esse pelo, por esse, vamos ver o que vai dar E aí, vamos ver E aí E aí E aí E aí Pô, José, é sacanagem, dá uma amarelinha e ela falta ali, tá louco. E aí, ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. . . . . . . . E aí E aí Bom, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, ia para acabar, já não tem jogador bom, ainda vai me machucar, ainda? Ah, ia para acabar, já não tem jogador bom. Entra o dano. Isto é o tempo falado, já está na hora certa, está na hora certa, já está na hora certa, já está na hora certa. Eu acho que vou ter que substituir esse, senão vai dar zica no campeonato. Está machucado, ele vai ser com a mão na coxa, quer ver? Está machucado. 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 Nossa senhora, rapaziada do céu, estava suando aqui. Cai a noite mesmo, porque estava aqui suando mesmo, suando, suando para um empate. Já está quase no acréscimo. Já está machucado. Está machucado. Está machucado. Está machucado. Está machucado. Está machucado. Não está machucado. Está machucado. Oh deixa eu limpar de bairro. E aí É, galera, esse jogo é o mais importante, é o mais importante da competição. Se eu perder essa classificação da Copa, aí eu acho que eu não vou conseguir pagar o salário dos jogadores. Eu acho, né? Bom, vamos lá, vamos para a prorrogação. Mano, olha essa defesa do goleiro, cara. Meu Deus, já estava cantando gol aqui, né? Eu acho que é isso. O que é isso? E aí Porém Um, o que está acontecendo? Um, a coisa está bem, um... Um, um, esse é um... Um, um, um... O que é isso? 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 Não tem nem como correr atrás desse prejuízo aí O que é isso? 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 desse tamanho ai os caras não vão na bola já era eliminado da copa da segunda divisão vai nem perder tempo em ver datas de divididade do jogo porque já era aqui é o desenvolvimento deles a advertência sobre condição física aí é para tem dois jogadores uma semana uma semana sem esse cara aqui aí é para complicar mesmo quem mais estava machucado putz eu não tenho muito jogador e para a próxima partida tenho três jogadores em condição ruim de jogo como é que você vai competir tem como tem como ganhar né tem como ganhar bom eu tô vendo ali que já tá aqui ó já tá próximo da janela transferência mas olha aqui ó meu saldo é esse salário de equipe é esse não vou arriscar contratar alguém vamos ver aqui o calendário vai ser uma 16 próxima partida vai ser contra esse kaiser ai só pode ser alemão esse time bom bom essa partida bom essa partida vai ficar para o próximo vídeo então vamos salvar esse processo e para o próximo vídeo vai ser contra esse time do kaiser ali que é um time alemão só pode pelo nome olha ó kaiser lauter algum tipo bom o importante é que na competição na divisão ali para subir para a primeira nós estamos em primeiro lugar isso que importa isso que importa bom é esse vídeo vai ficando por aqui obrigado a todos que me acompanha até o fim do vídeo não sei se acompanham a cada minuto mas obrigado a todos e eu vou trazer o próximo próximo vídeo uma outra eu vou tentar eu vou tentar se eu faço ali de dia que daí a noite eu não consigo falar direito não consigo porque assim quem sabe sabe o que eu estou falando a gente joga futebol aqui no videogame e passa nervoso porque os cara não aceita o comando não sou um lerno enfim é complicado a gente querer esboçar alguma emoção gritar não dá ainda mais a noite então esse vídeo vai ficando por aqui galera obrigado a todos que vem me acompanha no canal aí tá bom e até o próximo vídeo e falou tchau tchau